O Jiu-Jitsu estará fazendo essa luta aqui hoje, do X-Force até 90 quilos, Submission Rodolfo Bragança! E o seu oponente no quadro vermelho, senhoras e senhores, representando a jornada do Team, com vocês, Felipe Sibirico! Submission do X-Force, edição de Lumen 10! Submission do X-Force, edição de Lumen 10! Submission do X-Force! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Obrigado. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL